Os encantos natalinos tomaram conta dos corações dos marcelinenses nessa sexta-feira dia 9. A antiga estação ferroviária, que há anos recebia uma multidão de pessoas, nesta noite não foi diferente. Familiares e crianças reunidas, esperando a grande Maria Fumaça, que desta vez trouxe alguém muito especial. E aqui em Marcelino Ramos, o Papai Noel não vem de Trenó, ele vem de Maria Fumaça. Isso porque aconteceu nesta sexta-feira, a segunda edição do Natal em Campo. E o Papai Noel, o bom velhinho, foi uma das atrações mais aguardadas pelas crianças e pelos seus familiares. As atrações começaram logo cedo, com brinquedos infláveis para as crianças. Além de shows especiais, com a banda Sabor do Som. Frozen, Robôs e Patati Patatá deixaram a noite da criançada ainda mais especial. Estamos aí com essa alegria de ver essa maravilha do Tren Maria Fumaça. Do trem que passou há muitos anos aqui pela estação, aqui em Marcelino Ramos, que é uma das entradas no estado do Rio Grande do Sul da linha Férrea, né? E aí a gente fez esse programa aí, é a segunda edição, o segundo ano do Natal Encantado de Marcelino. Está muito bonito. A gente está vendo agora outros atrativos que foram criados com esse pequeno tempo aí que estamos à frente da administração pública. Um empresário que tem um barco de passeio que está estacionado na frente aí. Estamos na beira do lago da hidrelétrica, na frente do lago do Rio Uruguai. E aí com a maravilha da rede ferroviária, e esse ano melhor ainda do que o ano passado, o trem está vindo lá de Piratuba e está chegando aqui. Está chegando o trem com os passageiros e trazendo o Papai Noel, que é esse Natal aqui de Marcelino Ramos que cada vez está mais bonito. Então o Marcelino Ramos está pronto cada vez mais para te esperar, para você vir para cá, no nosso turismo aqui de Marcelino. Recebendo do prefeito de Marcelino Ramos, Vaneima Fissone, a chave simbólica da cidade, o bom velhinho terá a missão de cuidar de todos e todas. É com muita alegria e com bastante satisfação que a gente recebe. O Papai Noel recebe as alegrias do Natal e a importância do Natal, desse novo momento que a gente tem que renovar nossas forças, nossa energia, todos nós, povo brasileiro, o mundo inteiro, não é? Pelo nascimento de Jesus Cristo. Então é um belo evento para a cidade de Marcelino Ramos e para os nossos turistas que visitam a nossa querida Marcelino Ramos.